Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha o gaguinho ali no fundo. É o gaguinho de boneco de neve, né? É. Mas quem será que fez o... Você gostava do... Dos Looney Tunes? Não, do... É, dos Looney Tunes. Eu não era muito fã do Pernalonga, mas eu gostava dos Looney Tunes muito mais do que das personagens da Disney, cara. Eu sei que a maioria das pessoas não gostam... Apesar que não, eu não conheço muita gente que gostava da Disney. Você conhece, cara? Você gostava mais da Disney ou da... Ah, cara, eu... Desses desenhos tradicionais. Eu sempre fui muito fã dos filmes da Disney, né? Então, não tô falando do Aladdin, do Rei Leão... O Aladdin é meu favorito, inclusive. Mas... Você não é o único da 04 que tem Aladdin como filme favorito. Você diz... Mickey, Pateta... Eu gostava do Pateta, eu gostava bastante. Principalmente do episódio incrível, gente. Você tá morrendo, cara. Só pra te avisar, assim, na moral. Obrigado, obrigado. Você tá sendo um... Como eu posso dizer? Nossa, é legal... Morreu o passo-controle? Passo-controle, tá. Olha, você é apagado por uma borrachinha. Que mancada, né, cara? É meio dramático. Olha... Opa, pera aí. Para de gastar todos os itens que eu coletei com tanto amor e carinho. Cara, o segredo é ir chutando. Chutando geral. O duro é que depois começam a aparecer as balas e elas explodem na sua cara. É, tem alguém... Se tem bala é porque tem alguém atirando, né? É o caguinho. Mas assim... Você lembra da forma geral da frase do que que é, velhinho? O que é, velhinho? What's up, Doc? Dá pra chutar a bala. Esse vermelho, ele se defende, cara. Não dá pra ficar fazendo isso. Ó. Viu? Você entendeu como é que é? Você entendeu como eu me sentia? Cara... O maior problema, na verdade, é quando você sobe na árvore que tem aqueles... Sei lá, esquilo. Nossa. Mas sabe o que que eu gostava da Disney, cara? Tipo, a nova geração da Disney, eu gostava. Mas iludia ele. A nova geração da Disney? O que que você chama de nova geração? Tipo, Chico e Teco. Chico e Teco era legal, cara. Esses assim eu achava legais, cara. Eu curtia quando eu era moleque. Não sei você, mas... Eu gostava de... Eu gostava bastante de... Nossa. Eu gostava bastante de... Agora eu não sei do que que é, na verdade. Que era o... Capitão Caverna. Não, cara. E o Caverninha? Não. E o Caverninha. Por que que você voltou? Eu não sei, porque dá pra voltar. Mas não, eu gostava daquele do... Capitão Boeing, dos... O Guinho Zezinhozinho e o Tio Patinhas. O DuckTales, cara. DuckTales. Genial. São os passadores de aventura. Porra. Como é que você esqueceu o DuckTales, cara? Cara, minha memória não tá das melhores. Nossa, eu adorava o DuckTales, cara. São os caçadores de aventura. Uhul. Nossa, eu adorava muito. Inclusive, Cockshot é um dos meus jogos favoritos da vida, assim. Cockshot é... Mas o Cockshot é... Mas você deu Capitão Boeing no jogo e tal. Ah, então. Mas é porque o Capitão Boeing virou... Ele parecia no Darkwing Duck. Ele era meio que o... O Coringa da Disney, né, cara? Tipo, no sentido de... Como é? Isso é Disney? Eu agora não sei, de verdade. O DuckTales. É Disney, cara? Caralho. Eu não sabia. O Tio Patiense é da Disney. É do... Do... Do canônico da Disney, vamos dizer assim. O que seria o canônico da Disney? É, da história principal, né? Ele faz parte da... Saquei. Cara, eu lembro que quando eu aluguei, eu gastei um tempão pra descobrir como pegar aquela... E os Animaniacs? Animaniacs era o... Da Warner. Eles são os irmãos Warner. É verdade. O... O Aku. Yaku, o Aku e a Dot. E a Dot, é. É meio ruim esse salto, né, desse jogo. É, eu não sei. Eu não me adaptei, eu acho. O jogo é meio sem gracinha no geral, né? É, eu tô achando bem sem sal, na verdade. Tipo, o... 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 O Pato... O Pernalonga, quer dizer, em si, é bem feito. Os sprites são... É, eu morri, cara. Eu não sei. Eu cheguei no... É o Gaguinho? É o Gaguinho, né? Eu sempre confundo o nome dos Tiny Toons com os Looney Toons. Os Tiny Toons são... São a linha criança deles, né? Sei lá. Produzido pelo Spielberg, você sabe, né? Ah, é? O Spielberg era fã dos Looney Toons e decidiu produzir uma nova versão pras novas gerações. Eu achei bem legal, cara. É, era divertido, era divertido. Nossa, cara, você lembra do episódio que o Patolino faz o Plucky Duck? Faz cocô no vaso sanitário? Ele larga o pinico, cara. É o melhor episódio da história, cara. Eu adorava esse episódio. Tem, tipo, ele inteiro no YouTube, cara, porque uma galera ama esse episódio também. Que da hora. É muito bom. Eu não lembro, eu lembro muito pouco de... É, você tem que matar o... O Gaguinho. E eu acho que é matar o Gaguinho e encerrar o episódio, porque... Se der pra matar, né? O jogo não é bom, cara. Porque vira uma explosão de... Um bullet hell aqui. Às vezes você pula na cabeça dele, às vezes funciona, e às vezes não, né? Não, às vezes o chute acerta, às vezes não. Agora acertou, só que eu falei. Mas tá indo bem. Os tiros dele não te acertam de vez em quando. Só que a grande questão, é isso que tá fazendo dano pro Gaguinho ou tipo... É isso que a gente tem que fazer ou... É, exatamente, cara. Eu não tô me sentindo... Seguro, né? Ah, funcionou. Se era só isso... Essa animação é boa. Se era só isso porque ele não fez desde o começo com ele, idiota. Vamos ver só a segunda fase. Tá bom. Eu tô achando que não vale a pena, cara. Eu também ganhei esse jogo, então... Tem outros jogos melhores, cara, com as personagens da Warner. Sim, com certeza. O próprio Tiny Toons da Konami é mais legal. A gente pode fazer ele, hein? Acho que é uma boa. Nossa, qual era o nome desse daí, cara? Eu não vou lembrar o nome de ninguém agora. É o... Tá bom, então. Tá bom. Se o jogo quer assim, vai ser, né? Vamos fazer da game over, então. Vai, tá quase lá. Cara, o jogo é bonito, sabe? É, então. Ele tem uma arte, uma direção de arte muito interessante, né? Tipo, ele parece... Os personagens são bem feitos. O desenho de personagens é legal. Apesar de eu achar eles meio desproporcionais. Você viu o cara no bar ali? Ah, sim. Ele era gigante. Mas tudo bem, né? Não vamos entrar nesse... Até porque o Pernalonga é grande, né? É. Eles fazem como se o Pernalonga fosse, sei lá... O Perninha mesmo, né? Falando em Tiny Toons. Ah... Ah, que idiota isso. Vamos lá, mano. Agora ficou mais claro. Nossa. Tirando que eu não consigo pular enquanto eu tô com a invencibilidade, né? Mas beleza. E detalhe que a gente joga tudo no videogame original. Ninguém pode nem culpar a gente que é emulação. A gente faz questão de jogar no videogame porque é, tipo, a sensação real de jogar as coisas. Bom, bom, réu. É o índiozinho maldito. Cara, você tem preconceito com índio? Nada, nada. Só esse? Na época do Guarani, caiu o vá, você... Caiu o vá, sei lá. Você colocou no seu perfil no meu Facebook. Esse negócio que nem, tipo, o luto dos caras que... Da empresa que faliu lá de... Do... Da vida de pia. Você colocou o seu negócio verde, cara? Não. É da nossa área, cara. Ah, tudo bem, mas... Cara, meu Facebook não é bagunça, né, cara? Facebook é muita gatinha, né, cara? Não, porque eu sou um cara comprometido. Ah, tá. Desculpa. Desculpa. É, eu esqueci. É. Mas tudo bem. Cara, é... Mas fala mais alguma coisa do jogo aí, eu acho que você tá... Cara, esse jogo me dá saudade do jogo do Time Toons, na real. É a única coisa que eu tenho pra... Você lembra de um jogo do Time Toons? Ah, não. Ah, não. Puta, é muito ruim, cara. Não, não, não deixa a game over, não. Acabou. Acabou. Pra mim, acabou, cara. É, não... Infelizmente, o jogo é muito bonito. Pra quem estiver assistindo, realmente, se você for jogar pela aparência... Mas a jogabilidade é horrível, cara. Horrível. Ele não faz sentido ficar... Olha isso. Foi erro meu, mas, tipo... Foi um erro grotesco seu. Mas saca. A gente vai encerrar na tela de game over. Triste, triste. Tchau, 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 tchau Obrigado.